Boa noite a todos. É uma alegria muito grande ter sido outra vez convidado para conversar com os amigos, dando sequência aos estudos que são realizados em nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Chico Xavier. E como sexta-feira é dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós trouxemos aqui a sequência desse mesmo estudo para conversar um pouquinho com os amigos. Mas antes que nós iniciemos esse estudo, vamos elevando o nosso pensamento para a prece inicial. Sei que todos estamos saudosos da presença física em nossa Casa Espírita, mas logo logo isso tornará a ocorrer. Já peço desculpas pela pobreza aqui dos recursos audiovisuais, mas é o que é possível nesse momento. Mas a vontade e a alegria é a mesma de sempre em levar um pouco de reflexão aos amigos. Então, com o nosso pensamento elevado, sintonizando-nos todos com a espiritualidade que nos assiste, que nos auxilia, que nos sustenta, vamos à nossa prece inicial. Aqueles que deixaram água para ser magnetizada, mentalizem essa água, que ela receberá toda a administração necessária dos medicamentos dos quais nós necessitamos e que tão prontamente a espiritualidade nos disponibiliza a todos, na medida das nossas necessidades. Hoje eu trouxe uma prece inicial um pouco diferente. É uma prece inicial do século XIII, na verdade é uma oração do século XIII, de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um grande teólogo, considerado um dos pais da própria igreja. Enfim, de qualquer forma, foi e é um grande espírito que nos legou essa maravilhosa oração dedicada a todos aqueles que buscam a compreensão através do estudo, considerando Deus como o supremo conhecimento universal. E é nesse sentido que Ele, então, nos legou essa maravilhosa prece. Ouçamos essa prece, mentalizando, então, as nossas águas e que o nosso estudo aqui, humilde, possa ser, ao mesmo tempo, esclarecedor. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. E que assim seja. Bem, linda essa oração de Tomás de Aquino, que eu trouxe aqui para o nosso início de trabalho. Antes de entrar no tema, propriamente dito, eu dedico esse estudo de hoje a todos os nossos irmãos que se encontram combalidos na emoção, que encontram fragilizados na emoção. Sabemos que nesse momento de transição planetária em que estamos vivenciando, o que mais precisamos é efetivamente amadurecer, superar o nosso corpo emocional. Nós precisamos, então, fazer com que essa dimensão nossa emocional, ela se fortaleça, ela cresça e efetivamente ela amadureça. Porque toda essa balança que há nas emoções atuais, esse humor que se altera de um momento a outro, ele revela uma fragilidade, revela efetivamente uma enfermidade no nosso corpo emocional, na nossa dimensão emocional. E a transição planetária está aí, e nós precisamos, então, cuidar dessa nossa dimensão emocional. Então fica a minha intenção das palavras de hoje, da prece, enfim, dedicada a esses nossos irmãos que ainda necessitam dessa maturidade emocional para que possam depois atingir outros patamares no plano da evolução. Bem, peço também aos nossos irmãos da espiritualidade que nos iluminem a todos, que inspirem essa voz que fala e os ouvidos que ouvem para que a comunicação seja fluida e ela melhor se estabeleça, levando os ensinamentos do estudo de hoje, que obviamente não são meus, apenas os transmito, mas que esses ensinamentos possam nos alcançar no mais profundo do coração. Porque, paradoxalmente, é no coração que as verdades se revelam. Bem, então, saímos todos, aproveitando esse momento, essa fala sobre a transição planetária, saímos todos, procuremos sair da sintonia do medo, da dúvida e também do ódio, que são sentimentos que não conduzem a uma elevação de que tanto nós necessitamos. Então, esse momento é o momento para a nossa consolidação do corpo emocional. O Evangelho. Hoje é dia de estudo do Evangelho. É interessante que muitos irmãos ainda não conhecem o Evangelho. Já ouviram falar porque estavam presentes em algum culto, enfim, em alguma missa, mesmo numa casa espírita, mas conhecer o Evangelho vai muito além dos textos que expressam esse Evangelho. Quando nós estamos aqui buscando estudar o Evangelho, é claro que esse estudo passa pelos quatro livros que expressam o Evangelho, mas é muito mais que isso, vai muito além. O estudo do Evangelho é o estudo da mensagem crística. Olha que interessante, né? E o que é, então, esse Evangelho, se não as leis morais universais que nos regem a todos, sobretudo nessa terceira dimensão em que nos encontramos. O Evangelho, portanto, não é destinado ao planeta Terra. O Evangelho é universal. E onde que ele está? Ele, obviamente, que numa resposta apressada, diríamos que ele está na Bíblia. Não, não está na Bíblia. Jesus veio apenas nos lembrar, exatamente isso, ele veio apenas nos lembrar algo que adormecia em nossa consciência. Ou seja, o Evangelho, porque refere-se a um conjunto de leis universais, e essas mesmas leis, portanto, se encontram na nossa consciência, na consciência de cada um de nós. Esse é o ensinamento da espiritualidade maior, conforme nós podemos constatar na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão as leis naturais, as leis universais? Na nossa consciência. Está lá dito pelas próprias inteligências da espiritualidade que nos legaram aquele conjunto de ensinamentos portentoso, maravilhoso, que está consubstanciado em O Livro dos Espíritos. E o que é realizar o Evangelho? Realizar o Evangelho é justamente compreender toda a profundez dessas mensagens crísticas. E mais do que isso, é comungarmos, é entrar em comunhão com a inteligência de Deus presente na criação. Olha que interessante, isso é a realização do próprio Evangelho. É comungar, é conhecer e depois comungar com essa inteligência de Deus presente na criação. Isso querendo dizer presente em tudo nesse universo manifestado. Olha que bonito esse ensinamento, que belo esse ensinamento. E que nós precisamos desenvolver a nossa percepção para apreendê-lo na sua plenitude e passar a ser um Evangelho dentro desse universo. Então o Evangelho está em cada um de nós. Precisamos desenvolvê-lo, ou melhor, realizá-lo. Bem, e nesse sentir, eu trouxe aqui para nos auxiliar nesse entendimento do que seja o Evangelho. Então eu trouxe aqui uma passagem de André Luiz, que se encontra no livro Mecanismos da Mediunidade. Quando André Luiz está discorrendo sobre o Evangelho e a Mediunidade, em algum momento ele diz que o Evangelho não é o livro de um povo apenas, mas o código, prestemos bem atenção nisso que André Luiz nos diz, o Evangelho então é o código de princípios morais do universo. Olha que interessante, ele não está dizendo que é o código de princípios morais do planeta Terra. Ele está dizendo que é o código de princípios morais do universo, e por isso mesmo aplicável nesse momento evolucionário em nosso planeta Terra. E depois acrescenta ainda André Luiz, porque o Evangelho representa, acima de tudo, a carta de conduta. Olha que belo isso que ele nos diz. O Evangelho então representa a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. Olha que belo, tão filosófico quanto poético e acima de tudo quanto verdade eterna. Isso que André Luiz nos trouxe. O importante é nós, então, dentro desse estudo, conhecermos o que Jesus, ou melhor, relembrarmos, porque já está dentro de cada um de nós, isso que Jesus nos trouxe, nos fez relembrar. E também, muitas vezes, se não a maioria das vezes, Jesus usou de símbolos, de simbologias ou de parábolas, recolhendo ali do cotidiano situações tais que ele pudesse transformar esse cotidiano num ensinamento moral profundo e também universal e, portanto, eterno. Olha que bacana isso que Jesus, a forma como Jesus nos trouxe essas verdades. Então, é preciso, realmente, que nós saiamos da superfície apenas do texto e mergulhemos, tentemos, na medida do possível, mergulhar em toda a plenitude que reside por detrás de cada palavra daquilo que Jesus nos trouxe. Bom, e o tema que nós vamos estudar no dia de hoje, dando sequência, como foi dito no início, dando sequência ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que trouxe as máximas morais contidas no Evangelho, sob a perspectiva da doutrina espírita, ou seja, sem alguns véus, sem algumas alegorias para que nos mostrasse de uma forma mais clara todo o conteúdo moral daquele mesmo ensinamento. E hoje nós vamos estudar, estamos no capítulo 12, estamos estudando sobre o Amai, os vossos inimigos, e mais precisamente no dia de hoje, o tema que é colocado é o tema quando Jesus nos ensina a apresentar a outra face. Se alguém nos bater na face direita, apresentar-lhe também a face esquerda. Olha que ensinamento interessante e, num primeiro momento, pode levar-nos a compreender que Jesus está dizendo que não é para que nós reajamos. Ou seja, parece até que Jesus está fomentando uma espécie de covardia, se nós nos detivermos na literalidade ali do texto. Mas, obviamente, que não é esse o sentido. Aliás, é muito diferentemente o sentido que Jesus nos mostra, porque não é um sentido circunstancial, mas é um sentido de extensão eterna. E, por isso, nós precisamos fazer um exercício de intelecção para procurar começar a compreender todo esse ensinamento. Bem, e esse tema, então, do apresentar a outra face, ele está lá no Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 5, versículo 39. É todo um conjunto de ensinamentos que está sob um título que é o olho por olho. Então, vai de Mateus 5, 38 até 5, 42. Tem um paralelo também no Evangelho de Lucas, que é o capítulo 5 também, 29. Então, portanto, os dois evangelistas cuidaram desse tema sobre, melhor dizendo, o ensinamento de Jesus. Nesse capítulo de Mateus, então, 5, 38 até o 42, versículos, 38 ao 42, Jesus, dando sequência, não podemos, e isso faz muita diferença no estudo que nós realizamos, porque esse ensinamento encontra-se dentro do contexto do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ou como o Lucas chama, Sermão da Planície. Então, ele é um ensinamento inicialmente voltado para aqueles que já detinham um conhecimento um pouco maior sobre as questões que envolviam o Espírito. E, naquele momento, eram os seus apóstolos. Tanto que ele disse que, ao povo em geral, ele conversava por parábolas, porque, vendo, eles não viam. E, ouvindo, eles também não ouviam, segundo Jesus disse lá no Evangelho. Mas, a eles, discípulos, porque já um pouco mais esclarecidos, então, Jesus apresentava a verdade de uma forma mais clara, na medida desse conhecimento um pouco mais elevado dos discípulos. Bem, então, esse contexto todo faz parte ainda do Sermão da Montanha. E, quando Jesus diz para apresentar a outra face, se alguém bater em uma delas, parece algo singelo, algo até poeril, considerando que Jesus, esse grande Espírito, então, estaria ensinando. Mas, se nós olharmos, é um tema que encerra um ensinamento magnânimo, magnífico. E, que diz sobre a senda, o caminho a ser seguido e perseguido pelo Espírito que já se reconhece e se esforça para buscar a luz da redenção. Então, é um tema, a Saz, muito mesmo importante. Porque envolve todo o ensinamento do Evangelho. O tema, então, como eu disse, está vinculado ao Sermão do Monte, que foi inicialmente reservado aos discípulos diretos, que estariam, então, mais aptos para a recepção desses profundos ensinamentos transmitidos pelo Mestre Amigo. E, nessa forma de ensinar por símbolos, por parábolas, enfim, esse monte em que Jesus teria subido, teria ido com os seus discípulos, para revelar-lhes algumas verdades, algumas instruções de ordem espiritual, possivelmente esse monte não seria um monte físico, uma montanha física, mas sim, considerando uma metáfora, poderia ser uma escala, essa altura, os montes traduzem altura, essa altura, então, poderia ser uma escala adiantada da consciência. Olha que interessante, né? Pois Jesus não falava ao homem exterior, ele falava ao homem interior. Pois é lá, nesse nível elevado de consciência, que se poderá, que nós poderemos ter a percepção do que seja efetivamente a mensagem sublime do Evangelho. Alcançável, essa mensagem, pela ação nascida e mantida na seara de ininterrupta ascese, de ininterrupta ascensão e sustentada na fé raciocinada e, por isso, mesmo inabalável. É isso que nos traz a doutrina espírita, uma fé raciocinada e, por isso mesmo, inabalável. Nós não vamos aqui nos deter a ler o texto que está no Evangelho, que é uma fala, um escrito de Kardec, esclarecendo-nos a respeito desse ponto, porque isso está disponível para todos nós irmos lá e darmos uma olhada. E, como o tempo é curto, então nós vamos fazer algumas outras abordagens que, reitero aqui, é apenas uma forma de ver. Essas abordagens todas, essas interpretações ou essas inquietações internas sobre essa passagem, são apenas, ou representam apenas, um modo de ver, né? Cada um de nós tem o seu próprio modo de ver. E esse modo de ver que estou apresentando é fruto de estudos, enfim, reflexões e, embora modestos, embora singelos, espero que contribuam para a formação intelectiva dos amigos, porque todos buscamos a sabedoria do amor, da paz e da fraternidade. E o Evangelho é um repositório supremo desses caminhos que nós devemos perseguir. Como eu estava dizendo, a forma como Jesus aplica nos seus ensinamentos, quase toda ela, ela é simbólica, né? Jesus sempre nos mostra que mais importante do que a atitude externa é a atitude interna, é a atitude interior. Aí poderíamos perguntar, mas o que é que determina essa atitude interior, né? Que para Jesus é tão importante, né? O que determina, então, essa atitude nossa interior, né? É a atitude da mente, né? É a atitude da mente. Mas, e o que sublima essa atitude da mente? O que é que eleva as atitudes que nascem na mente, né? Ou que são orientadas pela mente, né? É o conhecimento da verdade. E poderíamos ainda perguntar, mas qual verdade? A verdade crística, né? A verdade dos Evangelhos, né? Pois, só ela, essa verdade, é o caminho libertador para o Espírito imortal. E Jesus, né? Dessa forma, no Evangelho, ele não exorta, ele não convida o homem efêmero. Revestido, né? Esse homem efêmero, com uma personalidade atual e temporária, né? Mas, exorta sim o homem intemporal, né? Expressão aqui na Terra do Espírito imortal. Olha que interessante. Por isso que fala ao interior, né? Daí o porquê também dos olhos de ver e dos ouvidos de ouvir, que tanto nos admoestou, né? Fraternalmente Jesus. Aqui eu quero fazer uma reflexão de um grande sábio que nos legou, espiritualista, né? Que nos legou essa informação que eu julguei bastante oportuna para trazer aqui, já que nós iniciamos falando sobre a necessidade da transformação emocional e, ao mesmo tempo, localizada dentro do estudo de hoje, que é amai os vossos inimigos, né? Então, ele diz assim que é surpreendente como a prece sincera é capaz de transformar a atitude de um antagonista. É surpreendente como a fé sincera, desculpa, a prece sincera é capaz de transformar a atitude de um antagonista. Olha que bonito, oportuno, esse pensamento, né? Dadivado-nos por esse grande pensador, esse grande filósofo, enfim, espiritualista de um passado recente. Nós podemos até extrair que, na luz desses ensinamentos profundos, né? Contidos nessa orientação, vencer um inimigo, né? Não é subjugá-lo, mas convertê-lo num amigo. Essa passagem do estudo de hoje, que é Apresentai a Outra Face, ela guarda uma estreita relação com outros ensinamentos, né? do próprio Evangelho, ou seja, perdoai os inimigos, retribuir com o bem o mal. Amai os vossos inimigos, né? Conforme é o título do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa máxima do Apresentar a Outra Face, ela tem uma relação estreita com todos os outros, praticamente todos os outros ensinamentos morais do próprio Evangelho. É como se fosse uma síntese, e nós falaremos disso um pouco mais à frente. O ensino, portanto, evangélico, ou do Evangelho, ele é um todo, ele é uma unidade, né? E cada ensinamento nele contido guarda necessariamente a harmonia, o equilíbrio com o todo. Não é um ensinamento isolado, dissociado de um outro ensinamento. Não. Todos eles compõem um todo universal, né? Que é o universo do Evangelho, né? Compõe esse todo universal, e uma máxima, ela guarda estreita relação, senão mesmo complementa essa outra máxima, né? Ou todas as outras máximas. Por isso que estudar o Evangelho é algo extremamente significativo. É olhar para um ensinamento, é como se olhássemos para um ensinamento e ele fosse uma janela que nos mostrasse todo o horizonte dos demais ensinamentos, porque estão em perfeita sintonia, em perfeita harmonia, né? Esses ensinamentos. Amai os vossos inimigos, né? Diz também um pensamento muito antigo, e olha que interessante, ele é muito antes da própria doutrina espírita vir a público, né? É dentro da codificação, mas diz assim, que ninguém é teu inimigo e ninguém é teu amigo. Olha que interessante. Todos são seus instrutores, né? Pensemos a respeito disso, né? A ideia central, então, de Jesus está na proibição da vingança. É um agir pacífico, né? O apresentar a outra face, né? É um agir pacífico e não passivo, né? É entregar a injustiça recebida para a justiça divina. Olha que interessante. É transferir essa responsabilidade. Não é para que nós queiramos fazer justiça. Não, é transferir para a justiça divina, muito mais, infinitamente, muito mais sábia, né? E pedagógica, acima de tudo. Porque a nossa justiça, muitas vezes, ela é travestida pela vingança. A justiça dos homens. O olho, por olho, né? A que Jesus se refere na passagem do Evangelho, obviamente que ele está se referindo a leis anteriores, a leis do próprio, que estão na própria Bíblia, obviamente, mas que compõem o Antigo Testamento, né? Sobretudo as leis mosaicas contidas lá nos cinco primeiros livros do Antigo Testamento, né? Que formam o Pentateuco, que são as leis de Moisés. Então, o olho, por olho, ele, que Jesus se referia, ele, se nós, só como exemplo, nós vamos encontrar lá em Êxodo, nós vamos encontrar em Levítico e também nós vamos encontrar em Deuteronômios, né? Que seria a segunda norma, ou o segundo ensinamento, ou o segundo livro, né? de Moisés. Então, em Êxodo, nós temos lá em 21, 24, em Levítico, também em Deuteronômios, enfim, lá já estava preceituado o olho por olho. Mas Jesus, ensinando, então, aos apóstolos, né? Aos seus discípulos diretos, ele preceituava não mais sobre o olho por olho, né? Mas sim apresentar a outra face. É uma mudança radical, né? Mas o fundamento, o fundamento, ele é de origem divina, que expressa, que revela um amor divino. Se em Moisés, nós temos, então, ante uma ofensa, nós temos a punição e o apenamento, ou o castigo, nas mãos do ofendido, na mesma proporção, né? Basta olharmos lá em Êxodo, que foi referido aqui, Levítico, Deuteronômio, Se nós olharmos, essa devolutiva, né? Da afronta, enfim, do delito, ele é na mesma proporção. Então, se alguém feriu numa perna, por exemplo, ele também poderá ser ferido na perna. É a proporcionalidade, né? É um castigo, no sentido, vulgar da palavra castigo. Jesus já inverteu, né? Então, a justiça não está mais nas mãos daquele que foi ofendido, mas sim nas mãos de Deus, né? Por meio de suas leis eternas e sábias, né? Antes, o olho por olho, o castigo era proporcional à ofensa, né? Impõe a pena, né? Ou seja, a pena é irremediavelmente imposta, né? Ela devolve a ofensa na mesma sintonia da ofensa. Se alguém feriu, será ferido, né? Ela autoriza a vingança. Ela opõe o mal, né? Ela opõe o mal com o próprio mal. Está na mesma equiparação. Jesus trouxe uma forma de ver diferente. Então, em vez do castigo proporcional à ofensa, o que Jesus propunha era um castigo, e aqui não castigo no sentido vulgar, como eu disse, da palavra, mas castigo buscando a origem, né? Dessa palavra castigo seria castigo no sentido de fazer retornar aos ditames de uma norma, de um regulamento ou de uma lei. Vem de castos e a gêria, né? Segundo consta na etimologia dessa palavra. Castos seria alguém que segue a risca uma determinada norma, uma determinada lei, né? Seguir, portanto, o fluxo regular das leis de Deus. E o agere seria o agir, né? Então, o castigo é fazer alguém, é a forma de se fazer alguém que se desviou do fluxo regular da existência a retornar para esse mesmo fluxo. e isso não tem caráter de punição, isso tem caráter de benevolência, né? Isso tem caráter de ensinamento, né? Então, é nesse sentido, com o sentido pedagógico. E desproporcional a ofensa. Por que desproporcional? Né? Porque eu não castigo. Então, Jesus afligia mais ainda aquele que ofendeu. Não! Desproporcional, porque justamente não está, como se diz vulgarmente também, pagando na mesma moeda. É desproporcional porque está devolvendo uma moeda muito valiosa, que é a efetiva correção daquele comportamento alinhado com um comportamento desejável dentro da magnitude do amor de Deus. daí a desproporcionalidade. É o amor contrapondo-se ao ódio. Olha que interessante, né? E se lá no olho por olho impunha-se a pena, aqui é convidado ao arrependimento. É uma outra inversão. Se lá se devolve a ofensa, aqui devolve-se o amor. Se lá se autoriza a vingança, aqui desautoriza essa vingança. Se lá se opunha o mal com o próprio mal, aqui se opõe o mal com a virtude. Virtude do amor, da compreensão, da mansuetude, do perdão, enfim. É a milenar, Jesus estava nos mostrando, a milenar, já bem antes da vinda de Jesus, essa doutrina da não-violência, ela já era proposta, já era ensinada, ela já era predicada por grandes mestres da espiritualidade antiga, irmãos nossos maiores que vieram para ir abrindo caminhos, para que se culminasse com a vinda de Jesus. Então, muito antes de Jesus, essa doutrina da não-violência, sobretudo no hinduísmo, era conhecida como a rinça, a doutrina da não-violência em todos os níveis, não-violência em todos os níveis. Olha que interessante, não é só em relação de homem para homem, e estou dizendo homem aqui considerando o humano, não estou falando em questão de masculino ou feminino. Então, essa não-violência deveria ser praticada em todos os níveis da criação, entre todos os seres da criação. E Jesus veio reforçar isso, então, essa doutrina já era uma doutrina presente nas filosofias desde as primeiras idades do mundo. Essa percepção, então, sobre o apresentar outra face, essa percepção sublime de Jesus, essa percepção que ele tinha e que ele nos trouxe, ela nos convida quase que arrebatadoramente, basta ter um pouquinho só de boa vontade, é essa mesma percepção que ele nos convida a compreender. Cabe-nos, portanto, buscar essa compreensão libertadora. É o milagre do olhar, olha que interessante, é o milagre do olhar. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que cada um vê com os olhos que já possui e não são os olhos físicos. Olha que interessante, o olhar é uma síntese do conhecimento que está dentro, é a percepção na medida mesma do potencial desse mesmo olhar. olhar, pois para mudar a realidade basta mudarmos o olhar, basta mudarmos a percepção. Olha que interessante, daí porque a realidade somos nós quem criamos. Nós damos ao mundo exterior e também ao interior o color, o matiz que nós somos capazes já de produzir. E quanto mais, quanto maior a nossa compreensão daquilo que está por trás do véu efêmero, impermanente da matéria, quanto mais então nós percebemos essas outras realidades, mais acendrada ou mais perfeita será a realidade que nós construiremos a partir dessa percepção, a partir desse modo de ver sempre aprimorado, sempre crescente, sempre voltado, sempre direcionado para as causas superiores do Espírito, que são elas mesmas que nos levarão, que nos conduzirão de volta aos braços do próprio Criador. Essa é a função da religião, essa religião que nós conhecemos. Religar o homem, nós perdemos, já se disse isso, um grande pensador também já disse, nós não estamos desconectados do Criador, apenas perdemos com o nosso comportamento a sintonia desse mesmo Criador e precisamos restabelecer. então, essa sintonia e o Evangelho por se tratar de leis, conjunto de leis universais, ele está potencialmente apto a nos reconduzir nesse fluxo, como eu disse, regular da existência. Daí o porquê de sermos o próprio Evangelho. Não basta conhecer, é preciso que nós realizemos o Evangelho, é preciso que sejamos o próprio Evangelho em cada instante da nossa existência. Eu sempre digo isso nos estudos que realizamos, as segundas-feiras, que no momento mesmo em que não houver mais a dicotomia entre religião e cotidiano, elas se fusionarem, tornarem uma só, a própria religião desaparecerá, porque não haverá mais necessidade dessa religação. Quando cada comportamento do meu dia a dia for em homenagem ao Criador, eu sacralizar o comportamento por menor que seja, então eu já estarei restabelecendo ou próximo de restabelecer essa sintonia com o Criador. Em outras palavras, restabelecer a sintonia com as diretrizes maiores da existência, que nos conduzirão à prometida perfeição. Aliás, não é nem prometida, é presagiada por Jesus. Jesus garantiu quando ele disse que para que nós fôssemos perfeitos como o Pai é perfeito, ele não estava prometendo, ele estava dizendo uma grande realidade a se confirmar dependendo do esforço de cada um de nós. Jesus, com a outra face, então, ele não prefeitua uma sujeição ao erro, como poderia se pensar inicialmente. não prefeitua submetermos-nos ao erro ou concordar tacitamente com o mal. Não é isso que Jesus estava nos dizendo como apresentar a outra face. Ao contrário, ao contrário disso, erro e mal devem ser repelidos terminantemente, incontinentemente, mantendo-se a consciência em níveis superiores de realidade, que é o que Jesus nos propõe, isto é, onde esses vícios do erro, do equívoco, da maldade, enfim, onde esses vícios não encontrem meios de atuação. É difícil? Pode ser, porém, é perfeitamente possível. Basta nos lembrarmos o que o próprio Jesus nos assegurou, que o seu fardo é leve. Jesus, então, desvelou, tirou o véu de estradas em que todos reunimos condições para percorrer. Com que meios? A busca pelo conhecimento, o estudo, isso que nós estamos fazendo aqui, a busca pelo conhecimento, a vontade inamovível e a perseverança no propósito do bem. Então, são ferramentas ao alcance de todos nós. A vontade, o ânimo de buscar pelo estudo o conhecimento, a vontade que é uma potência inerente à alma, essa vontade inamovível e perseverarmos no propósito do bem. meu Deus, já está acabando o tempo. Jesus, também, com o ensinamento do tema de hoje, da outra face, ele propõe-nos não mais o poder da força bruta, e sim a força do poder espiritual. Esse poder que cura e transforma a mente enfermiça do erro e do equívoco, e que retribui com os bens dos céus as misérias da terra. Olha que interessante. A outra face é própria dos que já albergam, que já conquistaram o hábito da não violência. E por isso, eu fiz um parênteses aqui para que nós de propósito, para que nós refletíssemos que a outra face é própria dos que já albergam o hábito da não violência. Por quê? Porque já guardam uma compreensão um pouco mais de largada, um pouco mais ampliada sobre as verdades imutáveis da vida. E por isso mesmo, esses, então, que já trazem em si esse hábito da não violência, e por isso mesmo não se permitem deixar que outrem lhes roubem a paz interior. E devolvem com os bens, com os benefícios, devolvem a esses ofensores, enfim, ou contraditores, devolvem os benefícios da serenidade e da mansuetude, sempre amorosamente pedagógicas. As investidas do mal, então, resultante, devolvem a serenidade e a mansuetude a essas investidas que a ignorância em todos os seus desdobramentos proporciona. Num outro falar, esses, então, que já albergam a não violência, eles, então, dispensam a luz que já possuem a esses cantões de trevas. É quase filosófico e poético há um só tempo, mas é justamente isso que Jesus também nos propôs. oferecer, oferecer, a outra face é mais do que expor o lado contrário, a fim de sofrer nova investida. Não é isso. Trata-se da face moral nobre que se encontra oculta, aquela rica de sentimentos elevados, que distingue uma criatura de outra. Todos oferecem aquilo que já possuem. Se possuem espinhos, não poderão oferecer flores. Jesus exemplificou esse ensinamento quando preso, quando Jesus foi preso, ele não combateu em revide. Ele até poderia, porque que culpa ele tinha, mas ele não combateu em revide, ele combateu sim a ignorância, com a luz de sua compreensão, quando naquele momento extremo, ele disse para o seu pai, para o nosso pai, perdoar aqueles que praticavam aquele horrendo ato. Ou seja, por quê? Porque não sabiam o que faziam. Olha o ensinamento, olhemos todos esse ensinamento de Jesus, quando naquele momento extremo, pediu ao pai que perdoasse aqueles que o ofendiam, os seus algozes, porque eles eram crianças, crianças emocionais, eles eram crianças ainda em conhecimento, estavam ainda ajustados a uma ignorância tal que não sabiam o que faziam. Olha que visão, que percepção, e é justamente a essa percepção que esse ensinamento do apresentar e a outra face, aliás, como tudo o Evangelho nos pugna, nos convida, é o sublime alvitre da espiritualidade maior. Já estamos quase caminhando para o fim, e aí eu, depois disso que nós conversamos, sobre o tema da noite, que é mais um convite, é mais um convite de tantos outros que Jesus nos legou para que nós busquemos sempre o conhecimento, a luz que esse conhecimento nos traz, é a forma de nós combatermos as trevas, não aquelas exteriores, mas aquelas que jazem ainda no íntimo de cada um de nós. Então, nós precisamos combater essas trevas, e como que se combate a escuridão? Com a luz. Aliás, escuridão e luz, nesse mundo de dualidade que nós vivemos, são realidades, não são duas realidades, na verdade se tratam de uma mesma realidade, apenas em graus diferenciados. Então, nós precisamos aprender isso nesse mundo dual em que nós vivemos, característico dessa mesma terceira dimensão, que nós estamos com o nosso empenho, o empenho de todos, com a nossa dedicação, com o nosso amor ao estudo, com o nosso empenho em realizar o Evangelho, superaremos, e faremos parte de um mundo mais da quarta dimensão. Bem, já finalizando, antes da prece inicial, da prece final, desculpem, de acordo com os estudos que nós realizamos na noite, estudos modestos, claro, estudos bem simples, porque o tema sugere uma detença maior de nossa parte sobre ele, mas todo o Evangelho não se realiza apenas no plano da mente, ele precisa se realizar dentro do comportamento do Espírito imortal, esteja esse Espírito na erraticidade ou no plano da matéria. e aí nós conseguimos enxergar uma outra verdade também que se encerra no Evangelho, ele não é aplicável apenas no plano da matéria, aplicável também no plano da erraticidade, ou seja, na dimensão espiritual, porque é um convite sublime, sublime, aliás, mais do que o convite, é uma estrada luminosa, como disse André Luiz, para a ascensão da consciência encarnada ou não, à imortalidade. Olha que interessante a compreensão dessa imortalidade. Compreender a imortalidade, compreender a reencarnação, isso já nos traz um grande avanço nesse processo de entendimento da vida, aprender a compreender mais o comportamento dos semelhantes e não deixar que esse comportamento, muitas vezes, é dotado de uma animosidade, sobretudo em relação muitas vezes a nós mesmos, não deixar que esse comportamento turbe, não deixar que esse comportamento perturbe o nosso equilíbrio e a nossa harmonia nesse propósito maior que é sobraçar-se ao bem. Então, diante de tudo que nós estudamos sobre o apresentar a outra face, seja numa interpretação mais literal, seja numa interpretação apenas no plano da matéria, seja numa interpretação já em dimensões mais elevadas, em dimensões do plano do Espírito, de tudo isso que nós estudamos, cabe-nos agora indagar, cada um de si para si indagar, mais ou menos assim. Diante do que nos ofereceu, nos proporcionou o estudo do dia de hoje, qual face teríamos nós para oferecer? Apenas a face física? Fiquemos com essa reflexão. Deve-se apresentar ao Criador tanto a pureza de dentro como a de fora, ou seja, harmonizar as dimensões espirituais e materiais e materiais da vida, dispensando a cada uma delas, a cada uma dessas dimensões, o melhor que já se possa, nos limites do que se deva. Fica aí essa mensagem para todos nós. Harmonizar então as dimensões materiais e espirituais da vida. e o Evangelho está aí para contribuir com essa nossa harmonização. Aliás, contribuir talvez não fosse a palavra adequada, está aí para confirmar, para consolidar, para realizar essa harmonização tão necessária para o equilíbrio nosso, daqueles que nos circundam, enfim, da nossa casa planetária. É a nossa parcela de colaboração. Bem, vamos já então nos encaminhando para o fim. Agradeço a todos os amigos que tiveram a paciência, tiveram o respeito de nos acompanhar aqui nessas humildes reflexões que não tem nenhuma outra finalidade se não a de contribuir com aqueles que queiram o maior aprofundamento no tema estudado. Quando eu disse, agradeço então a todos. Vamos nos sintonizando com a espiritualidade maior que nos assistiu, que esteve presente, agradecendo aos nossos mentores, aos mentores da nossa casa espiritual, aos mentores dos nossos lares, ao nosso mentor em particular, rogando sejam as nossas águas então magnetizadas, com toda a terapêutica espiritual necessária a cada um de nós, seja no processo da cura física, da cura emocional, mental, da cura mental, enfim, atua em todas as dimensões que se faça necessário. Mais uma vez, mentalizemos todos os nossos irmãos, que ainda demonstram uma flutuação de humor, uma flutuação emocional, revelando um desequilíbrio desarmonioso e que tanto mal fazem a esses mesmos irmãos e a todos aqueles que estão à sua volta. Vamos rogar então que as vibrações geradas pelo nosso estudo possam ser conduzidas a esses nossos irmãos, convidando-os também a refletir sobre as questões elevadas do Espírito, a necessidade da evolução, a necessidade da prática do bem, do amor, enfim. Agradeçamos por fim a Deus, nosso Pai, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui neste dia realizando este estudo quando tantos outros irmãos estão por aí a perder-se em querelas, a perder-se em quinquilharias, enfim. Por eles também pedimos, mas nós que já temos um leve despertamento que possamos cada vez mais contribuir nessa seara do Evangelho. Agradeçamos por fim a Jesus que certamente esteve presente em nossos corações e continuará presente nos orientando e também nos ensinando o reto caminho. obrigado a todos e que assim seja. Queemos todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. e aí Obrigado.